Você sabia que Platão significa uma testa grande, amplidão? Vamos descobrir um pouco mais sobre esse grande filósofo em instantes. Platão, discípulo de Sócrates, nasceu em Atenas. Atenas, digamos que Atenas é a pátria da filosofia, é a cidade da filosofia, e nasceu no ano 428 ou 427. Vocês sabem que esse povo antigo, às vezes, não é tão fácil situar datas, porque esses dados se perdem na história também. Não sei se você sabia que o verdadeiro nome de Platão não era Platão, era Aristocles. Mas ele era um homem de grande vigor, físico, e tinha uma testa ampla. E essa palavrinha, testa ampla, nós dizemos, por causa da dimensão da sua testa, platos significa amplidão, largura, extensão. Daí ficou Platão, o testa grande, o testão. Hoje em dia também, quando tem uma pessoa muito inteligente, se fala que é um cabeção. Talvez hoje Platão receberia talvez esse apelido. Mas realmente a sua testa era muito ampla. Então, o testão. Seu pai tinha entre os seus antecessores um rei, Codro. Sua mãe e sua mãe tinham um parentesco com Solon. Quer dizer que Platão tinha uma ascendência aristocrática. E a ascendência aristocrática de Platão o coloca muito conectado com a política, ou seja, com a vida da polis, com a vida da cidade. De fato, Platão via na política o próprio ideal. Parece que a obra de Platão é um desejo enorme de fazer uma polis, isto é, uma cidade na qual um homem como Sócrates pudesse viver. A ascendência, a inteligência e as atitudes pessoais de Platão o impelia na direção da polis e da política. Platão, primeiro, foi discípulo de Crátilo, que foi seguidor de Heráclito. O certo é que Platão, como a maioria dos outros jovens, primeiramente frequentou Sócrates, não para fazer da filosofia o objeto da sua própria vida, mas para preparar-se melhor, por meio da filosofia, para a vida política. Mas a vida é como é, nem sempre o que a gente gostaria de fazer a gente acaba fazendo. E a vida de Platão começou a tomar essa direção rumo à filosofia. Platão teve o primeiro contato com a vida política no ano 403, aproximadamente, quando a aristocracia tomou o poder e dois dos seus parentes tiveram postos de primeiro escalão no governo. Mas Platão, com o passar do tempo, foi se desgostando dos métodos que a política seguia em Atenas. Também, esse desgosto é mais intenso em Platão quando o próprio Sócrates foi condenado à morte pelo grupo de democráticos. Quer dizer, aqueles que se diziam democratas, a democracia, como a gente costumava dizer, a democracia condenou Sócrates. Isso deixa Platão, assim, muito em vários questionamentos sobre a própria democracia. De tal maneira que Sócrates vai pensar uma sociedade na qual... Platão vai pensar uma sociedade na qual Sócrates possa viver, na qual homens bons, justos, como Sócrates, possam viver. Aproximadamente no ano 399, Sócrates hospedou-se em Mégara, na companhia de outros socráticos, provavelmente aí na casa de Euclides, para evitar possíveis perseguições, exatamente pelo fato de ter pertencido ao círculo socrático. Lembrem-se que uma das acusações contra Sócrates é que ele corrompia a juventude. Estamos diante de um homem, como Platão, que vai, em certo sentido, continuar a filosofia de Sócrates. Então, é muito fácil que ele também seja perseguido. Era conveniente, portanto, que ele se refugiasse em algum lugar. Por volta dos 40 anos, Platão vai à Itália, foi ao Egito e à Sirene. Isso tudo antes do ano 388 a.C. Depois dessas viagens, então, Platão retornou a Atenas e fundou a Academia. Não confundir, né? A Academia foi fundada por Platão e o Liceu foi fundado por Aristóteles. Então, nós estamos aqui ainda na Academia. Que era uma espécie de ginásio situado no parque dedicado ao herói Academos. Daí o nome de Academia. Vocês sabem que os heróis gregos eram personagens que, em parte, eram seres humanos, mas, por algum privilégio dos deuses, tinha alguma coisa que os fazia especiais. Por exemplo, Aquiles. Ele era um ser humano normal, mas, por uma espécie de privilégio dos deuses, ele corria muito rápido. Então, o herói é uma pessoa normal, mas tem alguma coisa que é um pouco sobrenatural, né? Seja algum superpoder. No fundo, é isso, né? Então, o herói Academos tinha essa... Existia um parque dedicado a ele e, portanto, o nome de Academia. Depois, a Academia se afirmou e tornou algo forte. Atraiu muitos jovens e também homens ilustres na Antiguidade. Platão, então, depois de outras viagens, no ano 360, vai se dedicar à direção da Academia e vai ficar aí até o ano 347, que é que foi o ano da sua morte. Os escritos de Platão, praticamente, nós os conservamos todos. Todos. Inclusive, nós temos uma ordem desses escritos, que é a que foi dada pelo gramático Trasilo, que é do primeiro século depois de Cristo. E a ordem dos escritos de Platão está baseada no conteúdo dos próprios 36 escritos subdivididos nas nove tetralogias. Então, normalmente, tem nome de pessoas, como vocês sabem, Eutifron, Apologia de Sócrates, Criton, Fedon, Crátilo, Teteto, Sofista, Político, Parmênides, Filebo, Banquete, uma exceção, não é nome de gente, Fedro, Alcibiades, Alcibiades II, Hiparco, Amantes, Teages, Cármenes, Láquis, Lizes, etc., etc., né? Então, são nomes e mais nomes e mais nomes. Bom, então, uma palavrinha sobre algumas obras mais famosas, talvez as mais conhecidas, né? Nós temos aí A República, que é uma obra muito famosa de Platão, e O Banquete, obra muito famosa de Platão. Talvez, se alguém falar assim, ah, queria ler alguma coisa de Platão, então, o que eu poderia ler? Eu indicaria A Apologia, que é um escrito da juventude, de Platão, O Banquete e A República, que são obras assim, de maturidade, e O Timeu, que é uma obra que a gente poderia dizer é um escrito da velhice. Essas aí, porque, como é uma obra grande, então, eu acho que é bom fazer uma seleção, né? Nada impede que a pessoa leia tudo, né? Mas eu acho que é suficiente. E, para terminar essa aula, eu queria falar só um pouquinho da Apologia de Sócrates, que é um escrito posterior ao ano 399, e é o único diálogo no qual o próprio Sócrates aparece no título. Em outros diálogos, Sócrates é protagonista, porém, como uma máscara de teatro, mediante a qual Platão expressa o próprio pensamento e, na Apologia, apresenta a verdade histórica sobre o processo e sobre a defesa de Sócrates. Platão é um bom discípulo e quer defender a imagem do seu mestre, né? No tribunal, Sócrates pronunciou, então, três discursos. O primeiro, em defesa contra as acusações, é ele dirigidas por parte dos mais antigos inimigos, quanto dos novos. Na votação, 280 dos 500 juízes votaram contra Sócrates e 220 a favor. De acordo com a lei de Atenas, se somente 250 tivessem votado a seu favor, teria sido absolvido. Só que, com a diferença de 30 votos, Sócrates foi condenado. Então, ele vai... Platão expõe e defende o seu mestre e, como eu disse, a sua preocupação política vai colocar a sua obra em função de uma polis na qual homens justos, como Sócrates, possam verdadeiramente viver e ser felizes. E que todos, assim, possam ser felizes com uma vida, com uma ética bela, com uma ética boa. O objetivo de Platão, portanto, é uma sociedade onde os homens possam viver em verdade, bondade e beleza.